Vodão, Vodão, elas vêm aqui hoje, cara. A gente tem que cuidar do nosso visual, a gente tem que se arrumar, sacou? Para, larga de frescura, deixa de ser besta, Rafa. A tia da Priscila é super gente boa. E quem disse que eu tô falando da tia Buscapé? Eu tô falando das modelos, né? Modelos? Modelos de quê? Modelos de modelos. Mulheres, gatinhas, princesas, péssinhas, filezinhos, sacou? Menina, eu tô adorando essa vida de costureiro. O Vodão não é costureiro, não, tá? É estilista, já disse. Peraí, esses dois são estilistas agora? Que papai é esse, cara? Como esse ponto tá acabando? Esse é um papo, Mulambo. Pra diretoria, não pra ralé, tá bom? Aliás, gente, vamos lá pro Diego, eu pago o café, pra gente ter um pouquinho mais de privacidade. Vamos, vamos. Let's go. Bye. Tchau. Aí, Mulambo, tu tá achando o mesmo que eu? Com certeza, cara. Mais uma armação da dupla Rafa e Bodão de qualidade. Pode cria. Mas eu sou muito mais a nossa dupla anti-armação com selo garantia de satisfação. Vamos detonar esses espertinhos? Já é. Maneiro. Maneiro. Olá, olá. Eu queria, primeiramente, dizer que é uma satisfação muito grande pra mim ter vocês aqui hoje. Muito obrigado. Quando o Adriano me chamou pra falar de educação no trânsito, eu me interessei muito. Pra quem não sabe, no começo do ano, eu perdi um grande amigo envolvido num acidente de trânsito. Esse acidente foi causado por um motorista irresponsável e inconsequente. Bom, essas imagens mostram o que pode acontecer com o carro quando rola uma colisão em alta velocidade. Caraca, essa palestra aí do Jaguar começou pesada, né? É, né? Não conheci esse lado consciente dele, não. Bacana. O movimento tá fraco, hein, João? Achei que pensar em alguma coisa pra atrair essa garotada. Mas não inventa, dona Vilma, não inventa, tá? A senhora não tá vendo caixa? Tá zerado. Não dá pra ficar gastando dinheiro em bobagem, não. Deus do céu, não tem nenhum tino empresarial. Eu não tô falando em gastar, eu tô falando em investir. Tá investindo, então investe o seu. Tá investindo o meu de fora. Com durice é essa, João? Não, não, não. Com durice não, tá? Só que a gente inventou um monte de moda aqui pra levantar a moral do gignada. A gente só se deu mal. E se deu mal? O que é isso? Você tá falando com uma grande investidora, é hora? Não, tô pensando assim numa coisa barata, que ocupe pouco espaço, alguma coisa assim independente, sabe? Aí todas as coisas independentes do meu dinheiro, você pode fazer o que quiser. Tá liberado. Crack! Eu já sei onde eu vou investir. Já sei onde eu vou investir. Como vocês viram, a imprudência no trânsito é quase sempre fatal. Mas eu gostaria de falar de um acidente especial. Aquele que matou o Leandro Pimenta. Todos sabemos que ele foi causado por um aluno do Múltipla Escolha, né? Mas, Murilo, eu não quero atrapalhar, mas eu acho melhor não tratar desse assunto aqui agora. Até porque, até onde eu sei, o acidente do Leandro ainda não foi esclarecido completamente. Pois eu acho o momento perfeito pra falar no acidente. Você só pode estar brincando, né, André? Ou decidiu fazer uma confissão em público? Não, na verdade, eu só queria te ajudar na palestra. Você deixa de ser cínico, André. Cínico. Amigo, bota o DVD pra mim, por favor. Pessoal, vamos assistir essas imagens e ver quem é o verdadeiro cínico aqui. Pô, você quer atrapalhar minha palestra? Ó, pra quem não sabe, essa aí é a rua dos macucos. O ponto tradicional pros rachadores de carro que ficam batendo pega e dando um cavalinho de pau. Segundo o registro fotográfico, o carro vermelho que vem logo atrás ali, ó, tá a mais de 150 km por hora. Aide, esse é o seu carro. O que esse rapaz tá aprontando, afinal? Tira isso, que eu quero terminar minha palestra. Calma, Jaguara. O filme ainda não acabou. Agora vem a melhor parte. Olha quem estava dirigindo esse carro. Amigo, Tem como um zoom, por favor, na carinha ali do menino? Olha o que eu já agora! Meu Deus! É ele mesmo, seu Ronaldo. E agora, Jaguara? Quem é o cínico aqui, hein? Eu não vou dar nada. E agora eu ganha. É ele mesmo, seu Toronto. Eu não vou dar tudo. Sem Menino! Eu você já estou prévindo! É ele mesmo, seu coração vai demoler!